A lindas praias Tu és um país tão querido, todos os dias Tu para mim é sem rival, tu serás o meu jardim Tu és meu Portugal, vivendo dentro de mim És um jardim em flor, com amor e tradição Para ti e de voltar, para te dar meu coração Tu és um jardim tão belo, do algarvoninho Para ti e de voltar, dar-te meu carinho Tu para mim é sem rival, tu serás o meu jardim Tu és meu Portugal, vivendo dentro de mim És um jardim em flor, com amor e tradição Para ti e de voltar, para te dar meu coração Além das praias doiradas e arro-maria Tu és um país tão querido, todos os dias Tu para mim é sem rival, tu serás o meu jardim Tu és meu Portugal, vivendo dentro de mim És um jardim em flor, com amor e tradição Para ti e de voltar, para te dar meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Meu coração Amém.